Bom, aqui com o Ricardo Panaim. Ricardo, diz uma coisa, como é que tá a Anny? Vai disputar agora a Olimpia, agora no final de setembro, entendeu? O que você tem pra apresentar pra Anny lá no campeonato? O que você acha que vai rolar? Bom, agora faltam três semanas pra Olimpia, né? E com a entrada do physique, do women's physique, eu acredito que o padrão do bodybuilding feminino tá mudando um pouco. E esse ano eu mudei toda a minha estratégia de preparação em relação à Anny. Do campeonato de Toronto pra cá, pro Olimpia, eu mudei minha estratégia de preparação pra ela, onde eu deixei de visar um pouco o volume muscular e tô visando mais a definição. Eu quero deixar ela mais freak do que nunca, mantendo a linha dela, porque a gente vê vários atletas no fisicoturismo que eles se preocupam demais com o volume, com o ganho de massa, e acabam destruindo, piorando um pouco a linha corporal. E um dos fortes da Anny é exatamente a simetria. É a cintura dela, a expansão de dorsal, é o X que ela faz, né? Então, agora nesse final pro Olimpia, nessa preparação, eu tô mudando um pouco a estratégia dela, e tô me preocupando muito. Então, eu quero deixar ela com uma definição realmente impressionante, e não tô me preocupando tanto em deixar ela grande. Eu quero deixar ela com uma linha muito boa, com um físico harmonioso e com uma definição impressionante. Uma imagem bonita, né? Isso, isso. Tá. Agora, lá atrás, a gente tava conversando lá atrás, e você me falou a respeito da possível colocação dela, né? O que você acha que vai se confirmar o que falaram pra você? Você discorda? Eu acho que existem as favoritas, né? Quais seriam as favoritas pra você? A Sky, a Campeã, a Yaxine, a Debbie Lewinsky, tem a Aline Popa, e eu acho que a Anny entra como uma das favoritas, sim. Não sei se entre as primeiras, por uma questão, sabe, política, por uma questão de hierarquia, mas quanto a físico eu não tenho dúvida. A Anny vai, em termos de físico, ela vai bater pra disputar título. Agora, vamos ver o que que os árbitros, vamos deixar esse problema na mão dos árbitros, né? Então, aproveita, você que é um cara mais experiente disso, entendeu? Que a plateia não entende muito, né? Chega lá a Anny, pô, batendo todo mundo, e aí não leva primeiro, leva segundo, leva terceiro. Aí, o que que acontece na realidade com esses árbitros internacionais? É, na verdade, existe uma certa hierarquia que faz parte do show. Esse é o show norte-americano, esse é o show que faz o Olimpia ser o Olimpia. É uma coisa que eles respeitam muito os atletas. Às vezes, tem situações que eles nem botam no confronto quando eles veem que isso pode acontecer. Mas, faz parte. A gente não tem que ficar pensando nisso. Passou o Olimpia, passou o campeonato de Toronto agora, a gente já deu continuidade à preparação pra buscar um físico cada vez melhor. E não dá pra ficar pensando o que que os árbitros vão achar, o que que eles vão, quem são os favoritos. A gente tem que buscar deixar a Anny na melhor condição possível dela pra, em termos de físico, bater as outras. Então, palpite que ela fica em qual colocação? Primeiro. Vai brigar nas pontas. Vai brigar nas pontas. Vai ficar entre as top 6. E, vamos ver, todas são muito boas. A Sky provavelmente é campeã. Mas, vai ficar nas top 6. Isso aí, galera. Esse é o Panain. A Sky provavelmente é campeã.